O Barbo Teco e Companhia, que neste ano está na décima edição, está com várias novidades. E para contar quais são essas novidades e também para a gente falar da saideira que acontece no próximo sábado aqui no Parque de Exposições, eu vou receber o presidente da Associação Comercial, Noemi. Obrigada pela presença na TV Educar. Este ano o Barbo Teco inovou em vários quesitos. É verdade. Bom dia, Clarice. Bom dia a todos os telespectadores. É o décimo ano do Barbo Teco, completando a sua décima edição. E tem algumas novidades, entre elas a exposição fotográfica itinerante, contando toda a história dos dez anos do Barbo Teco. Ficou muito interessante, uma memória fotográfica registrando todos os momentos. E o concurso de músicos de boteco, que todos os músicos que se apresentaram nos pratos do dia, eles foram avaliados por um jurado, já qualificado por nós, pessoas que entendem da música. E fizeram avaliação, ninguém sabe quem são os jurados, é segredo. E vão ser apresentados aqui na saideira, sábado, dia 11 de julho. Dez anos do Barbo Teco, dez bares participantes. Dez bares participantes. Aí, dentre eles, vai sair o ganhador, um da categoria de bares e restaurantes e outro na categoria boteco. Agora, contando pra gente um pouquinho da saideira, que é também um grande momento esperado, tanto pra quem participa do Barbo Teco, principalmente pro público, porque acontece aqui também no Parque de Exposições, é de portão aberto. Várias atrações também estão sendo preparadas pra esse dia. Muita música! Com certeza, né? Queria já deixar registrado aqui o nosso convite, né? Pra toda a população de Ponte Nova, os portões abertos, né? No Parque de Exposição, aqui no Parque de Exposição, dia 11 de julho, a partir das 19h. E teremos cinco atrações musicais, iniciando com o Arthur Vini, que é um lançamento do seu CD, muito bonito, por sinal, eu já escutei. E logo em seguida a banda Bate Boca, é uma banda que toca samba e chorinho. E depois vem a Samba Lacarte, que é um samba rock, também muito interessante a banda. E logo após essa banda, nós teremos a banda Colibri, da Fundação Biostratos, né? Que é uma batucada, que vai ser uma grande novidade, é a primeira vez que eles vão apresentar aqui em Ponte Nova. E após essa apresentação da banda Colibri, nós vamos para um intervalo pra premiação e logo em seguida, pra fechar, com o Fundo Quintal, né? Uma banda de projeção nacional. Que horas que os portões serão abertos aqui? A partir das 19h. E nós vamos ter toda a infraestrutura, né? Com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Nós vamos ter aqui também ambulância, né? Pra prestar toda assistência, caso ocorra algum evento, né? Mas graças a Deus já tá tudo preparado, a documentação toda pronta, tudo legalizado, tudo pronto pra grande noite, que vai ser excelente. Com relação à estrutura de funcionamento do estacionamento e do acesso às pessoas aqui no parque, como é que vai funcionar? Nós vamos ter a entrada, o estacionamento é pago, né? O acesso é por trás do parque de exposições. E nessa entrada principal, subirá somente os patrocinadores e os táxis, né? Que os portões vão ficar abertos lá embaixo, porque o táxi vai poder deixar o cliente dele aqui em cima no parque. Ele segue em direção ao Santo Antônio, né? Facilitando o trânsito. E os patrocinadores vão ter esse acesso também, porque o estacionamento dos patrocinadores é exclusivo aqui em cima. É um espaço menor, então vai ser utilizado aqui. E lá na parte de trás, o estacionamento para todo o público, né? E a entrada aqui para o franco e aqui para todos os... Quem vier aqui pelos pedestres, serão aqui pela portaria principal. O evento também trabalha com a reserva de mesa. Quem ainda não fez a reserva, será que dá tempo? Tem que tentar, tem que correr, porque me parece que já quase os bairros estão todos lotados, né? São 40 mesas para cada bar, então são 400 mesas. E o pessoal já vem fazendo a reserva desde muito tempo, né? Em todos os pratos dos dias a gente vem anunciando. E por sinal, foi um grande sucesso, graças a Deus. Todos os bares lotados, a casa lotada. Então a gente tem que agradecer aos participantes, a todos os bares e botecos, né? E restaurantes participantes, que vêm a cada ano inovando os seus pratos, né? Criando coisas novas. O evento só é possível também porque vocês contam com a ajuda de vários parceiros. Com certeza. Nós precisamos registrar nosso agradecimento a todos os nossos patrocinadores, né? Que viabilizam a execução desse grande projeto, que é um investimento na faixa de 100 mil reais. Precisamos agradecer aos parceiros, né? A Prefeitura Municipal, que tem sido um grande parceiro, não só no Bar Boteco, mas em todos os eventos que realizamos em Ponte Nova. Agradecer ao SESC também, que nos dá um grande apoio. Ao TIM, né? Afonso Mauro, nosso diretor na Associação Comercial e presidente do Sindicato do Comércio, o Sindicomércio. Então são os grandes parceiros que viabilizam a execução do projeto.